No Portal da Luz Coleção Luz de Emmanuel Na Psicografia de Francisco Cândido Xavier No Portal da Luz Aspiras a posse do conhecimento espírita evangélico? Iniciemos o aprendizado pela reforma íntima Disse Jesus O reino de Deus está dentro de vós Descobri-lo e estabelecer as vias de acesso Para alcançá-lo depende de nós Será justo suplicar o socorro de Deus nas horas de aflição E construir a existência como se Deus não existisse? Ergamos a fé raciocinada Principiando pela base do dever cumprido De modo que não nos falte a paz de consciência Em seguida Enxerguemos a nós mesmos Se vens da província obscura da negação Procura discernir a verdade Para perceberes a divina sabedoria Que te rodeia em toda parte E começa a jornada No rumo da espiritualidade maior Se procedes do distrito superado De outras crenças Que não muito mais Te satisfazem As exigências da alma Busca o entendimento de ti mesmo De modo a prosseguires Na ascensão à vida superior Jamais aniquilar o tesouro das horas Com discussões estéreis Se te reconheces com necessidade de mudança espiritual Atingiste a nova faixa de madureza Para grande compreensão Cada fruto Aparece no tempo adequado Contempla A vida em torno Com a visão mais ampla De que dispões agora E ama cada ser E cada coisa No lugar em que se encontrem E enquanto lhes ofereças Auxílio incessante Age Sem a preocupação De alterá-los Consagra-te acima de tudo A edificação Do seu reino interno Entretanto Se o anseio De perfeição Te aquece Com veemência Recorda Que Deus Nos esperou Até hoje O impulso De melhoria E cooperando Com a providência Divina Para o bem de todos Os nossos irmãos É urgente Reconhecer Que nenhum de nós Sabe Ou pode Amá-los Mais Do que Deus Emmanuel Existe Reconhecer Não Ou É Ou 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 É O Ou 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 Obrigado.